Prefácio. Stephen Laberge fez uma coisa pouco comum, demonstrou que algo que costumava ser julgado impossível nos domínios do consciente na realidade é possível. Provou cientificamente que podemos dormir e sonhar e ao mesmo tempo ficar completamente conscientes no sonho. A primeira parte deste livro conta a história fascinante de como ele conseguiu isso. A prova de Laberge é importante porque mostra mais uma vez que as possibilidades da percepção humana são maiores do que pensávamos. Muitos cientistas costumavam acreditar que os sonhos, pela sua própria natureza, eram irracionais e inconscientes. Desse ponto de vista, sonhar lucidamente estaria fora de cogitação. Muitas vezes uma concepção errada funciona como um empecilho para a compreensão e com isso obstrui a visão das possibilidades. Dando um exemplo paralelo, já foi considerado impossível correr dois quilômetros em cinco minutos. Parece que essa ideia constituía um entrave para muitos corredores até que um homem conseguiu realizar a façanha. Logo que a barreira conceitual foi derrubada apareceram muitos outros corredores aptos a fazer dois quilômetros em cinco minutos. Aparentemente só tentamos o que supomos possível. O mesmo princípio se aplica à percepção consciente. E a demonstração de Laberge, da possibilidade de existir ação consciente e deliberada no estado de sonho, pode servir para inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Aos leitores interessados em desenvolver a técnica de sonhar com lucidez o livro de Laberge oferece não só inspiração como conselhos e técnicas que mostram como se transformar num sonhador lúcido e pôr em prática esse estado para estimular o crescimento pessoal, aumentar a autoconfiança, melhorar a saúde mental e talvez até a saúde física, além de facilitar a resolução de problemas criativos. O doutor Laberge escreveu uma obra estimulante de leitura extremamente clara. Ao terminar a última parte do livro o leitor ver-se é recompensado com ideias e percepções que, nas palavras de William James, proíbem que encerremos prematuramente as contas com a realidade. O autor demonstrou que, no mesmo grau de qualquer outra atividade, o sonho lúcido acompanhado de uma mente aberta e sensível pode levar a uma compreensão mais unificada da percepção consciente. Conteúdo Prefácio 9 e 1 Acordados nos sonhos 11 e 2 As origens e a história dos sonhos lúcidos 31 e 3 O mundo novo dos sonhos lúcidos 53 e 4 Explorando o mundo dos sonhos, sonhadores lúcidos no Laboratório 95 A sensação de sonhar lucidamente 112 e 6 Aprendendo a sonhar lucidamente 151 e 7 O sonhador prático, aplicações dos sonhos lúcidos 179 e 8 Sonhar, função e significado 299 Sonho, ilusão, realidade 239 Sonho, morte, transcendência 265 Epílogo, vivos na vida 286 Notas 295 Índice remissivo 309 Prefácio Stephen Laberge fez uma coisa pouco comum, demonstrou que algo que costumava ser julgado impossível nos domínios do consciente na realidade é possível. Provou cientificamente que podemos dormir e sonhar e ao mesmo tempo ficar completamente conscientes no sonho A primeira parte deste livro conta a história fascinante de como ele conseguiu isso A prova de Laberge é importante porque mostra mais uma vez que as possibilidades da percepção humana são maiores do que pensávamos Muitos cientistas costumavam acreditar que os sonhos, pela sua própria natureza, eram irracionais e inconscientes Desse ponto de vista, sonhar lucidamente estaria fora de cogitação Muitas vezes uma concepção errada funciona como um empecilho para a compreensão e com isso obstrui a visão das possibilidades Dando um exemplo paralelo, já foi considerado impossível correr dois quilômetros em cinco minutos Parece que essa ideia constituía um entrave para muitos corredores até que um homem conseguiu realizar a façanha Logo que a barreira conceitual foi derrubada apareceram muitos outros corredores aptos a fazer dois quilômetros em cinco minutos Aparentemente só tentamos o que supomos possível O mesmo princípio se aplica à percepção consciente E a demonstração de Laberge, da possibilidade de existir ação consciente e deliberada no estado de sonho Pode servir para inspirar outras pessoas a fazer o mesmo Aos leitores interessados em desenvolver a técnica de sonhar com lucidez O livro de Laberge oferece não só inspiração como conselhos e técnicas que mostram como se transformar num sonhador lúcido E pôr em prática esse estado para estimular o crescimento pessoal, aumentar a autoconfiança, melhorar a saúde mental e talvez até a saúde física Além de facilitar a resolução de problemas criativos O doutor Laberge escreveu uma obra estimulante de leitura extremamente clara Ao terminar a última parte do livro o leitor ver-se é recompensado com ideias e percepções que Nas palavras de William James Proíbem que encerremos prematuramente as contas com a realidade O autor demonstrou que No mesmo grau de qualquer outra atividade O sonho lúcido acompanhado de uma mente aberta e sensível Pode levar a uma compreensão mais unificada da percepção consciente Doutor Robert Ratté O Rammstein 1 acordados nos sonhos passando pelo corredor de teto alto e abobadado de uma fortaleza bem defendida Parei para admirar a arquitetura, que, rá magnífica De algum modo, a contemplação daquele cenário majestoso estimulou-me a consciência de estar sonhando A luz da minha mente consciente e o esplendor já impressionante do castelo pareceu uma maravilha ainda maior Muito entusiasmá-lo, comecei a sondar a realidade imaginária do meu castelo no ir Desci para o salão sentindo nos pés a dureza fria das pedras e ouvindo o eco dos meus passos Apesar de eu estar perfeitamente consciente de que tudo era um sonho Todos os elementos daquele espetáculo encantado pareciam verdadeiros Por fantástico que pareça, enquanto eu sonhava e dormia a sono solto Também estava de plena posse de todas as faculdades da minha vida acordada Conseguia pensar claramente como sempre Lembrar-me sem dificuldade da vida real e agir deliberadamente Por reflexo consciente Mesmo assim a vividez do meu sonho não diminuiu nada por causa disso Com ou sem paradoxo, eu estava acordado no sonho No castelo, confrontado com duas passagens Usei a minha própria vontade e escolhi a da direita Logo cheguei a uma escada Curioso por saber onde iria dar Desci os degraus e me achei perto da parte superior de uma enorme caverna subterrânea De onde eu estava, ao pé da escada Parecia que o chão da caverna descia bastante Sumindo a distância na escuridão Muitos metros abaixo vi algo que me pareceu uma fonte rodeada de estátuas de mármore A ideia de me banhar naquelas águas simbolicamente renovadoras Tomou conta da minha fantasia e comecei logo a descer a encosta Mas não fui a pé, pois quando sonho e quero ir a algum lugar Vou voando Logo que aterrei perto da água fiquei muito admirado Pois o que de cima me pareceram uma série de estátuas inanimadas Era de fato algo inequívoque e sinestramente vivo Um gênio enorme e aterrorizante Mais alto que a fonte Não sei como Imediatamente fiquei sabendo que era o guardião da fonte Todos os meus instintos gritaram Fuja, vírgula Mas lembrei-me que toda aquela visão terrível era apenas um sonho Esse pensamento me deixou destemido Joguei o medo para o lado e voei Não voei para longe e sim diretamente para a aparição Como sempre acontece nos meus sonhos Logo que me vi perto do gênio Eu verifiquei que ele e eu éramos do mesmo tamanho E eu estava conseguindo olhá-lo nos olhos Cara a cara Percebendo que o aspecto terrível dele tinha sido criado pelo meu medo Resolvi acolher o que antes havia tentado rejeitar E, de braços e coração abertos Segurei-lhe as duas mãos nas minhas À medida que o sonho ia sumindo devagar Parecia que a força do gênio vinha fluindo para mim Acordei cheio de uma energia vibrante Parecia disposto para o que desse viesse O sonho que acabei de contar é um exemplo do mundo das sensações interiores Pouco explorado mas interessantíssimo Estar acordado nos sonhos é uma oportunidade de entrar em aventuras sem igual Das quais não se quer fugir e que raramente são sobrepujadas em qualquer outro aspecto da vida Só isso já deveria ser mais que suficiente para despertar o interesse dos aventureiros pelo sonho lúcido Que é o nome dado ao fenômeno notável de sonhar estando completamente consciente de estar sonhando Mas pode ser que a aventura seja o motivo menos importante de cultivar a capacidade de sonhar lucidamente Como veremos no capítulo 6 É possível aprender a sonhar lucidamente O sonho lúcido tem um potencial considerável na promoção do crescimento e do desenvolvimento pessoais No aumento da autoconfiança e na melhoria da saúde mental e física Além de facilitar a resolução de problemas de criatividade e ajudar a progredir no caminho do autocontrole Para algumas pessoas essa lista que demos poderá parecer extravagante Mas creio que há provas substanciais que comprovam essas afirmações Os detalhes vão ser analisados no devido tempo Mas talvez seja bom fazer primeiro uma abordagem mais geral Todas essas aplicações de sonhos lúcidos têm algo em comum Em maior ou menor grau Cada uma tem potencial de melhorar a qualidade de vida e realçar o nosso senso de bem-estar Enriquecendo, ampliando e até transformando radicalmente As variedades de experiências abertas para o indivíduo na qualidade de ser humano Sugerir que os sonhos lúcidos melhoram a qualidade de vida Aplica-se tanto à vida do dia a dia como a da noite a noite Um dos motivos disso é que qualquer coisa dada a conhecer num sonho lúcido pode ser útil na vida real Além disso, o inverso também é válido Nos sonhos lúcidos sempre é possível lembrar das lições aprendidas na vida real Infelizmente nada disso acontece com a média das pessoas que sonham Que normalmente não vêem uma ligação entre os sonhos e a vida real Geralmente quem não tem sonhos lúcidos padece de uma forma de ananésia de estado específico Tal que, quando está acordado, tem dificuldade de se lembrar dos sonhos E, quando está dormindo, lembra-se da vida real como se a visse num espelho fantasioso Obscura e distorcida Ou não se lembra de absolutamente nada Alguém pode perguntar, e com razão, e isso é tão ruim assim? Se vivemos duas vidas ou uma só, que importância tem? À guisa de resposta posso dar uma analogia Suponha que, por algum motivo, os dias pares e impares dos meses não signifiquem nada especial Imagine que num dia qualquer você só consegue se lembrar da metade do que pensou e fez no passado Só nos dias pares ou só nos impares, conforme o caso Agora pergunto, isso seria tão ruim? Acontece que nos sonhos lúcidos o véu da ananésia é levantado e, com a ajuda da memória A lucidez estabelece uma ponte entre os dois mundos, o do dia e o da noite Um cético poderia objetar que essa analogia não é muito clara Afinal, os dias pares e impares da vida acordada têm o mesmo valor Mas o que o mundo dos sonhos pode oferecer que se compare ao mundo da realidade acordada? Vale a pena construir uma ponte entre o mundo acordado e o mundo dos sonhos Especificamente falando, que tipo de retorno você esperaria pelo tempo e energia necessários Para cultivar seriamente os sonhos em geral, e os sonhos lúcidos em particular? É possível dar várias respostas Uma linha de discussão poderia começar com a concepção de sonho de Freud A via regia, ou estrada real, para a mente inconsciente Qualquer pessoa interessada em desenvolver a personalidade dificilmente consegue se dar ao luxo de deixar de lado o que consegue perceber do estudo dos próprios sonhos E para aproveitar o máximo dos sonhos é preciso estar lúcido Em resumo, quem quiser se desenvolver precisa sonhar Sem considerar a saúde mental Que mais o mundo dos sonhos tem a oferecer? A resposta que logo acuadamente é A saúde física Para começar, nem sempre é fácil distinguir a saúde física da mental Essa distinção baseia-se em filosofias mais antiquadas Quanto mais modernos são os sistemas, mais encaram a saúde como uma questão de integração da pessoa toda Aqui, integração tem a ver com o funcionamento coordenado do sistema biológico humano como unidade No caso do Homo sapiens isso implica no mínimo três níveis de organização O biológico, o psicológico e o sociológico O interesse intuitivo deste conceito de saúde parece claro de per se Mas se considerarmos alguns sinônimos de saúde, como integridade, sanidade e robustez Parece que esse conceito tem mais sentido ainda Basicamente, na raiz de todos esses sinônimos Está o significado de integração ou integridade, no sentido de boa saúde Neste ponto estou insistindo no conceito de integridade porque ajuda a entender a ênfase Que darei mais adiante à autointegração, ainda neste capítulo Além disso, este conceito prepara o palco para apresentar o fato de os acontecimentos psicológicos Ocorridos no sonho poderem afetar Na prática o funcionamento biológico do corpo Como foi demonstrado experimentalmente na Universidade de Stanford Considerando que a maioria das doenças tem pelo menos um componente psicossomático Pode até haver motivo para acreditar que é possível usar os sonhos lúcidos Para curar as síndromes psicossomáticas Podemos mencionar mais uma aplicação dos sonhos lúcidos Resolução de problemas criativos e tomada de decisões No decorrer da história os sonhos sempre foram considerados fonte importante de criatividade em quase todos os campos Incluindo literatura, ciência, engenharia, pintura, música, cinema e mesmo esportes Entre os primeiros sonhadores criativos que nos vem à mente está Robert Louis Stevenson Que atribuiu aos sonhos a maior parte do que escreveu Incluindo o estranho caso do Dr. Jekyll e do S.R. Hyde Há outros exemplos ainda mais famosos, como Samuel Taylor-Koller de Jekyll e com o poema Kubla Khan Baseado no sonho de um tomador de ópio Entre os cientistas podemos citar o sonho do químico alemão do século XIX Friedrich Auguste Kekulé, que lhe possibilitou descobrir a estrutura da molécula de benzeno E a experiência feita por Otto Leuwe com base num sonho A qual serviu para demonstrar a mediação química dos impulsos nervosos E conquistar-lhe o Prêmio Nobel de Fisiologia de 1938 No campo da engenharia há vários exemplos de invenções que foram reveladas em sonhos Entre elas temos a máquina de costura de Lais Hall Muitos pintores também atribuem algumas das suas obras a sonhos William Blake e Paul Klee são os casos mais comprovados Entre os compositores também verificamos que muitos, como Mozart, Beethoven, Wagner, Tartin e Sensen Consideravam os sonhos uma fonte de inspiração No cinema há muitos exemplos de filmes inspirados em sonhos Citando apenas alguns tomados ao acaso Temos o ano passado em Mariembad, de Alain Resnais A Hora do Lobo, de Ingmar Bergman E o roteiro do filme Gente como a Gente, escrito por Judith Guest E o famoso jogador de golfe Jack Nicklaus afirma que num sonho fez uma Descoberta que lhe deu dez tacadas de vantagem E isso, da noite para o dia Se você está relutando em aceitar a premissa de que não é tão raro Que muita gente tenha recebido ideias criativas em sonhos Estes exemplos deveriam ser suficientes para convencê-lo Até agora não tínhamos praticamente nenhum controle da ocorrência de sonhos criativos Mas neste ponto parece que a criatividade fantástica e consequentemente incontrolável do estado de sonho Pode muito bem ser trazida para o nosso controle consciente por intermédio dos sonhos lúcidos Vale a pena repetir as palavras ditas porque Kulé quando apresentou aos colegas o que descobriu num sonho Senhores, ao que me apreço a acrescentar e senhoras, vamos aprender a sonhar Agora vamos passar dessas aplicações possivelmente prosaicas dos sonhos lúcidos para o que talvez seja o potencial mais sublime deles Suponha que eu lhe dissesse que dentro de você está escondida uma joia preciosa Um tesouro de valor incalculável Mas para encontrá-lo primeiro você teria de saber controlar a arte de se manter acordado enquanto estivesse sonhando É fácil explicar o motivo disso Se tivesse perdido alguma coisa, a chave da casa, digamos, iria achá-la mais depressa de olhos abertos ou fechados O que é óbvio no caso da visão exterior é analogamente óbvio no da visão interior, creio eu Na maioria dos sonhos o nosso olho interior de reflexão está fechado e, no sono, estamos adormecidos Normalmente não temos consciência de que o que estamos fazendo é sonhar Existem inúmeras possibilidades profundas inerentes ao estado de sonho Mas se só conseguirmos reconhecer isso depois de acordar vai ser difícil tirar proveito delas Felizmente, apesar de normalmente a regra ser essa condição de ignorância, não é a única regra Aparece uma exceção quando acordamos em meio ao sonho Em alterar nem suspender o estado de sonho E aprendemos a reconhecer que estamos sonhando enquanto o sonho ainda está em andamento Nesses sonhos lúcidos passamos a ter plena consciência do fato de estarmos sonhando e, consequentemente, de estarmos dormindo Por isso, de certa forma estamos ao mesmo tempo acordados e dormindo Dormindo e conscientes Conscientes e mesmo assim sonhando A primeira vista, frases como estas incorporam anais por essência da contradição Mas é um paradoxo apenas aparente, que fica esclarecido quando percebemos que aqui adormecido e acordado Estão relacionados a dois domínios completamente diferentes Estou dizendo que quem tem sonhos lúcidos está adormecido no que se refere ao mundo físico Porque não está em contato sensorial com ele Analogamente, está em contato consciente com eles É exatamente nesse sentido que falo em ficar acordado nos sonhos Já que estou esclarecendo o significado das palavras Vamos ver o que quis dizer com o sonhador lúcido estar consciente Qual é o significado exato disso? Em termos gerais, uma pessoa está agindo conscientemente quando sabe o que está fazendo E é capaz de descrevê-lo explicitamente Portanto, se quando está sonhando a pessoa for capaz de dizer a si mesma Agora estou sonhando Na realidade está consciente Quer estejamos conscientes, quer dormindo A maior parte do nosso comportamento é inconsciente porque a nossa consciência Ou percepção, é limitada, no sentido de só conseguirmos concentrar a atenção em uma ou poucas coisas de cada vez Portanto não podemos ter consciência de tudo o que se passa à nossa volta num dado momento Mesmo assim tendemos a ser menos conscientes do que poderíamos Isso acontece porque prestar atenção exige esforço mental Em circunstâncias normais só nos damos ao trabalho de ficar conscientes de algum aspecto do mundo prático Do qual precisamos ter consciência Mais precisamente, tendemos a focalizar a atenção somente no que achamos necessário para chegar às metas que estabelecemos Na maior parte das circunstâncias práticas a nossa vida está disposta de modo tão previsível que Para chegar onde queremos, os hábitos inconscientes já servem Por exemplo, quem habitualmente vai de carro para o trabalho presta muito pouca atenção no que está fazendo De vez em quando você se vê dirigindo o carro para o local de trabalho no piloto automático E só acorda desse devaneio quando percebi que não tinha a menor intenção de ir para lá O hábito levou-o ao local onde trabalha Talvez você estivesse com intenção de sair e comprar Por que não? Virgula um livro de sonhos lúcidos Mas quando percebeu que o seu comportamento consciente não estava correspondendo ao que Tencionava fazer, alterou deliberadamente a rota e foi à livraria Isso ilustra a utilidade especial da ação consciente e deliberada Dá respostas mais criativas e flexíveis a situações inesperadas Fora da rotina Estar consciente proporciona vantagens iguais quando estamos dormindo e quando estamos acordados Em consequência disso, quando estamos acordados no sonho estamos numa posição sem igual Para reagir criativamente às situações inesperadas que podem aparecer Essa propriedade de controle flexível, que é característica dos sonhos lúcidos Facilita o acesso a uma série incalculável de possibilidades Desde nos entregar as fantasias mais ousadas de até satisfazer as mais elevadas aspirações espirituais Além da capacidade de agir deliberadamente, estar consciente e dar outros presentes a quem sonha lucidamente Geralmente, quem tem sonhos lúcidos também é capaz de pensar com clareza e lembrar-se de intenções passadas E de tudo por que passou anteriormente Normalmente o sonhador lúcido consegue se recordar de qualquer plano particular Que possa ter feito anteriormente com relação ao que gostaria de fazer nos sonhos Isso abre uma perspectiva completamente nova para o estudo científico dos sonhos e da percepção Como descreveremos resumidamente Mas para o sonhador lúcido médio isso significa ser capaz de enfrentar os próprios medos nos sonhos Ou sondar novos domínios de sensações ou trabalhar em algum problema em particular Dentro do sonho Esta nova dimensão em matéria de sonho pode ser comparada a ver coisas em cores Tendo antes visto apenas os contrastes sem vida entre preto e branco O impacto da emergência súbita da lucidez pode ser profundo Os leitores que viram o mágico de Oz podem ter uma ideia disso Quem conseguiria esquecer a reação de Dorothy quando se viu transportada inesperadamente do mundo preto e branco de Kansas Para as cores espetaculares do país de Oz Quem sonha lucidamente sem dúvida concorda com a conclusão que Dorothy Pasmada, divide com o companheiro canino quando ambos chegam ao arco-íris Totó, acho que não estamos mais em Kansas Este exemplo do cinema sugere um pouco do entusiasmo, da satisfação e da alegria Especialmente característicos da primeira vez em que alguém sonha com plena lucidez No entanto, mesmo depois de ter registrado quase 900 experiências desse tipo Desde 1977, essa sensação ainda não desapareceu por completo nos meus próprios sonhos lúcidos Provavelmente o impacto que resulta do aparecimento da lucidez é proporcional à clareza e ao grau de finalização da mudança de percepção de quem está sonhando Há vários graus de lucidez e a sensação comum de despertar de um pesadelo depois de perceber que foi só um sonho É característica dos graus mais baixos Ou porque fugir do que é só um sonho Vírgula e normalmente vem acompanhada apenas de um alívio relativo Mas o sonho lúcido mais completo, no qual quem sonha fica no sonho um período suficientemente longo para permitir que tenha uma sensação de maravilha Pode vir associado a uma sensação eletrizante de renascimento e com a descoberta de um mundo novo de sensações Geralmente, quem tem um sonho lúcido pela primeira vez fica pasmado quando percebe que nunca sentiu antes os próprios sonhos com todo o seu ser E que agora está perfeitamente acordado em pleno sono Um homem que teve um sonho lúcido descreve a sensação ampliada de vida que sentiu com a chegada súbita de um lampejo de lucidez Sentiu-se possuído de uma sensação de liberdade que nunca havia sentido antes O sonho estava impregnado de uma tal animação vital que a própria escuridão parecia ter vida Nesse ponto apresentou-se um pensamento de uma força tão inegável que o homem foi impelido a declarar Nunca estive acordado antes Este é um exemplo extremo, mas de forma nenhuma pouco característico, do impacto avassalador que a chegada da lucidez às vezes traz Para dar outro exemplo, vamos analisar o primeiro sonho lúcido de uma garota Na noite anterior ela havia lido um artigo de Scott Sperro intitulado Sonhar lucidamente como processo evolutivo O artigo descrevia o estado de sonho comum como um nível em que o homem ainda é criança e comparava o desenvolvimento de sonhar lucidamente com o desenvolvimento inicial da consciência na humanidade primitiva Mencionando repetidamente o ego infantil e alçando a importância de assumir a responsabilidade dos conflitos que não admitimos Especialmente os aspectos imaturos da nossa personalidade Evidentemente essas ideias deixaram uma impressão profunda tanto na mente consciente como na mente inconsciente da moça Que foi para a cama com um desejo forte de dar uma oportunidade à lucidez Um pouco antes do amanhecer, sonhou que parecia ser responsável por um bebê todo sujinho, sentado no urinol Sombras de assumir a responsabilidade do ego infantil Foi procurar um banheiro a fim de limpar o bebê sem ser notada Quando levantou o bebê, sentiu distintamente que deveria ser mais velho e melhor treinado para ir ao banheiro Quando olhou mais de perto o rosto da criança, achou que fosse cheio de sabedoria e de repente percebeu que estava sonhando Entusiasmada, procurou lembrar do conselho dado no artigo Mas o único pensamento que lhe veio à mente foi uma expressão dela mesma, experiência final Deixando para trás o conteúdo do artigo que havia lido antes de dormir Ela sentiu-se possuída por uma sensação alegre De me misturar e fundir com cores e luz que continuou a se desenvolver Abrindo-se no orgasmo total Em seguida flutuei suavemente para uma percepção acordada E ficou com uma sensação de alegria esfuziante que durou uma semana ou mais 1. O transporte de sensações positivas para o estado acordado mostrado neste exemplo É uma característica importante dos sonhos lúcidos Os sonhos maus podem nos fazer levantar do lado errado da cama As sensações positivas provocadas por um sonho bom podem nos dar um enaltecimento emocional E nos ajudar a começar o dia com confiança e vigor Isso é tanto mais verdadeiro no caso dos sonhos lúcidos Como resultado de sensações desse tipo Quem sonha lucidamente pode ficar motivado a experimentar novos tipos de comportamento Que levem ao crescimento psicológico e a mudanças positivas na vida real Como nos sonhos lúcidos temos liberdade para experimentar comportamentos ainda não testados Sem medo de prejudicar ninguém, nem a nós mesmos O estado de sonhar lucidamente oferece um ambiente de uma segurança sem igual para experiências pessoais E científicas É um laboratório e um playground para o desenvolvimento de novas maneiras de viver Os sonhos totalmente lúcidos produzem no pensamento de quem sonha um efeito não menos profundo do que o impacto emocional associado ao aparecimento da lucidez Para entender por que esse impacto é tão forte Primeiro é preciso considerar como a pessoa que tem sonhos comuns se sente no mundo dos sonhos Quem não sonha lucidamente percebe-se contido no mundo das sensações dos seus próprios sonhos Quer desempenha em papéis importantes Quer sejam simples peões no jogo dos sonhos Ainda estão encerrados num sonho que tomam pela realidade exterior Enquanto se acharem encerrados nesse mundo Estarão sentenciados a uma prisão virtual cujas paredes não ficam menos impenetráveis pelo fato de serem feitas de ilusão Contrastando com isso Os sonhadores lúcidos percebem que eles mesmos contém E com isso transcendem Todo o mundo dos sonhos e tudo que ele encerra Porque sabem que o sonho foi criado pela sua própria imaginação Por isso, a transição para a lucidez vira de cabeça para baixo o mundo de quem sonha Em vez de ver em si uma meira parte de um todo O sonhador se vê mais como recipiente do que como conteúdo Com isso, atravessa livremente as paredes de uma prisão de sonho Que pareciam impenetráveis E se aventura no mundo mais amplo da mente Embora normalmente quem tem sonhos lúcidos continue a receber o papel das suas próprias peças Não se identifica mais tão completamente com o papel que está representando Está no sonho mas não em todo ele Essa estrutura mental desligada mas não desinteressada Permite que o sonhador lúcido se confronte com pesadelos e ansiedades que, de outra forma, seriam aterradores E, resolvendo conflitos interiores, leva mais adiante o desenvolvimento psicológico Na direção da autointegração e da harmonia interior Uma das minhas próprias experiências pode servir de exemplo de como a percepção de estar sonhando Pode ajudá-lo a superar ansiedades e dirigir-se para a harmonia Sonhei que estava no meio de uma briga na sala de aulas Uma multidão furiosa vociferava, atirando cadeiras e trocando socos Um bárbaro enorme e repugnante, de rosto marcado pela varíola, o Golias entre eles Estava me segurando com mão de ferro e não me deixava escapar, por mais desesperadamente que eu tentasse Nesse ponto percebi que estava sonhando e, lembrando-me do que havia aprendido por ter lidado anteriormente com situações análogas Imediatamente parei de lutar Logo que percebi que a luta era um sonho Fiquei sabendo que o conflito, causado por uma questão de princípios, era comigo mesmo Estava claro que aquele bárbaro repulsivo era a personificação de alguma coisa que eu queria negar e da qual queria me ver separado Talvez fosse apenas a representação de alguém ou de alguma propriedade de outra pessoa, que eu não apreciava Mas como, seja lá o que fosse, aquela coisa estava me sensibilizando íntima e profundamente o suficiente para que eu tivesse aquele sonho Fiquei sabendo que o caminho da harmonia interior estava em aceitar como parte de mim mesmo qualquer coisa que pudesse encontrar em mim Até aquele bárbaro odiento, invariavelmente, agir dessa forma resolvia os meus conflitos do sonho e me levava para mais perto da minha meta de auto-integração Minha experiência havia me mostrado que, pelo menos no mundo dos sonhos, o melhor meio, talvez o meio mais eficiente de acabar com o áudio e as brigas Era amar os meus inimigos, como a mim mesmo, naquele sonho em particular Quando atingi a lucidez e parei de lutar, comigo mesmo, supus Tinha certeza absoluta do que era mais apropriado fazer Sabia que somente o amor poderia resolver de fato o meu conflito interior e, quando fiquei cara a cara com o meu ogre, procurei sentir amor No começo não consegui nada, sentindo apenas repulsa e aversão por ele Era simplesmente feio demais para ser amado, foi essa a minha reação visceral Mas procurei deixar a imagem dele de lado e procurar amor dentro do meu próprio coração Quando encontrei esse amor, olhei o meu ogre bem os olhos, confiando que a minha intuição me forneceria as coisas certas para dizer De mim fluíram belas palavras de aceitação e, à medida que fluíam, o ogre ia se fundindo em mim Quanto à briga, havia desaparecido sem deixar vestígios O sonho acabou e acordei sentindo-me maravilhosamente calmo Até agora mencionei apenas possibilidades No momento só está estabelecido um campo de aplicação dos sonhos lúcidos, em qualquer grau É o sonho lúcido que, além de ser usado como ferramenta de pesquisa científica da natureza psicofisiológica do estado de sonho Oferece um modelo de uma abordagem poderosa da pesquisa da percepção humana No Laboratório do Sono da Universidade de Stanford Há anos estamos usando os sonhos lúcidos como instrumento de estudo das relações entre a mente e o corpo Pela primeira vez na história conseguimos receber depoimentos in loco do mundo dos sonhos Enquanto os fatos do sonho estão acontecendo Ou, melhor dizendo, parece que estão acontecendo Tanto em Stanford como em outros lugares Várias pessoas que tiveram sonhos lúcidos foram capazes de dar algum sinal aos observadores Enquanto permaneciam fisiologicamente adormecidas Tais mensagens do mundo dos sonhos provam, fora de qualquer dúvida Que normalmente os sonhos lúcidos ocorrem exclusivamente na fase do sono Denominada a fase de movimento rápido dos olhos Também chamada fase REM Até o fim da década de 1950 Esse estado notável do cérebro também era denominado sono paradoxal Nessa época revelou-se experimentalmente um estado muito mais ativo Que o suposto pelo conceito tradicional de sono como condição passiva de afastamento do mundo Normalmente os períodos REM ativos duram de 10 a 30 minutos e voltam a cada 60 a 90 minutos no decorrer da noite Cerca de 4 a 5 vezes por noite Alternam-se ciclicamente com fases de sono relativamente serenas Chamadas fases não REM, sono tranquilo e vários outros nomes Quando estão dormindo, todas as pessoas normais passam por um esquema de sono tranquilo, sono ativo, sono tranquilo e assim por diante Está demonstrado experimentalmente que no sono REM todo mundo sonha, todas as noites Quer se lembra do sonho, quer não Na maior parte dos casos, nos 4 ou 5 períodos de sono REM de todas as noites O cérebro, que está sonhando, fica consideravelmente mais ativo do que quando está acordado A não ser que a pessoa esteja lendo este livro enquanto está correndo, tendo relações sexuais ou se afogando Vírgula a despeito das propriedades paradoxais inesperadas N do T REM é o acrônimo da locução inglesa RAPID E Y E MOVEMENT Movimento rápido dos olhos N REM é o da locução NUM RAPID E Y E MOVEMENT Sem movimento rápido dos olhos Do sono REM Todos os especialistas concordam, pelo menos uma vez Vírgula que é uma forma genuína de sono verdadeiro Ainda não se pode dizer exatamente o mesmo dos sonhos lúcidos E sem dúvida este fenômeno parece ter todas as qualificações para ser classificado como o paradoxo mais estranho que já surgiu no sono paradoxal O sonho lúcido é tão paradoxal assim porque quem sonha lucidamente, ao mesmo tempo em que está completamente fora de contato sensorial com o mundo exterior Portanto totalmente adormecido para o mundo Tem perfeita consciência de todos os sonhos e está tão, ou quase, de posse das faculdades mentais como quando está acordado Por isso pode-se considerar que quem tem sonhos lúcidos está completamente acordado para o mundo interior dos seus sonhos Entre a maioria dos pesquisadores profissionais do sono Não poderia haver certa dificuldade em acreditar numa noção desse tipo antes de darmos nossa prova inequívoca obtida em Stanford Que diz justamente o contrário do que se supunha, ou seja, que a narração de um sonho lúcido era apenas resultado de ideias fantasiosas tidas no estado acordado ou de uma mente com excesso de imaginação Para a maioria dos pesquisadores do sono e dos sonhos parecia que coisas como sonhos lúcidos absolutamente não aconteciam, e não podiam acontecer, durante o sono E se os sonhos lúcidos, fossem o que fossem, não eram um fenômeno do sono, passavam a ser problema de outros, fora do escopo da pesquisa do sono, e a conversa ficava por aí Os filósofos também tendiam a achar os casos de sonhos lúcidos problemáticos e absurdos Este é um dos motivos pelos quais a mera existência dos sonhos lúcidos é conceitualmente importante O fato comprovado da existência dos sonhos lúcidos desafia eficientemente inúmeras concepções erradas e mantidas tradicionalmente no que se refere a sonhos, consciência e realidade O professor tibetano contemporâneo Tartang Tuku escreveu Os sonhos são reservatórios de saber e experiência e no entanto geralmente não são aproveitados como veículo para conhecer a realidade Entre os veículos desse tipo, o sonho lúcido é um tapete voador No decorrer das sondagens feitas nos sonhos lúcidos foram trazidos à luz inúmeros resultados inesperados que podem ser a chave da revelação de mistérios do mundo que até agora eram impenetráveis Como por exemplo, porque os sonhos parecem reais O fato é que os sonhos são tão completamente reais que regularmente nos iludem e nos induzem a uma aceitação inquestionável da realidade que apresentam durante todo o tempo em que estamos dormindo Por que acontece isso? No passado a tendência geral era considerar os sonhos muito mais profundamente ligados à fantasia do que à realidade Mas se os sonhos não são mais que imaginação, devidamente reconhecê-los pelo que são Tão facilmente como conseguimos distinguir um sonho acordado de uma percepção real, ou a lembrança de uma percepção real da percepção em si Talvez devêssemos ser capazes de ficar lúcidos nos sonhos sem muito esforço, mas o fato é que não somos Se um argumento falso leva a conclusões falsas, uma ou mais premissas desse argumento estão erradas Nesse caso parece que a premissa errada é supor que é uma ligação mais íntima do sonho com a imaginação do que com a percepção De fato, uma série de experiências que fizemos prova que, tanto do ponto de vista de quem está sonhando como do ponto de vista do respectivo cérebro E, em menor grau, do corpo, sonhar que está fazendo alguma coisa é mais parecido com estar fazendo a coisa do que imaginar que está sendo feita Sugiro que esse seja o motivo pelo qual os sonhos nos parecem tão reais Que há de especial nos sonhos que lhes conferem uma realidade honorária Em parte a resposta é que os sonhos, especialmente os lúcidos, não são, como já chegaram a ser considerados, filhos de um cérebro ocioso Muito ao contrário, são filhos de um cérebro extremamente ativo Como resultado, são sonhos podem provocar no cérebro de quem sonha um impacto tão grande como provocado por uma sensação real Correspondentemente, as sensações ocasionadas pelo sonho podem parecer muito reais ou mais que reais enquanto o sonho dura Por exemplo, pelas narrativas de relações sexuais, incluindo o orgasmo, mantidas num sonho lúcido Tudo é vividamente real e dotado de um prazer muito gratificante Da mesma forma, os estudos que fizemos no laboratório revelaram que os sonhos lúcidos sexuais apresentam alterações fisiológicas semelhantes às que acompanham a atividade sexual Veja o capítulo 4 Desses resultados podemos concluir que o conteúdo dos sonhos provoca efeitos reais e substanciais no cérebro e no corpo Provavelmente deveríamos levar os sonhos, particularmente os nossos, mais a sério do que geralmente levamos no mundo ocidental contemporâneo Como já sugeri, dentro das profundezas inexploradas da nossa mente consciente podem haver riquezas inenarráveis Se for assim, como atesta uma antiga tradição, entre elas está um tesouro de valor incalculável Disse que se você conseguisse encontrar esta joia preciosíssima, sentiria a vida se transformar além dos seus sonhos mais extravagantes Acho que está bem evidente que não estamos falando de riquezas do tipo que se depositam num banco Como diziam os alquimistas, nosso ouro não é o ouro das pessoas comuns No caso, algumas vezes o tesouro, joia ou ouro escondidos de que estamos falando é identificado, por várias tradições espirituais Com encontrar o segredo de quem a pessoa realmente é, quanto a isso o mestre sufista Tarikavi escreveu que Quando você se encontra, penetra num legado e numa herança permanentes de saber que não se comparam com nenhuma outra coisa que já sentiu na Terra 3. Pelo menos desde o século VIII os budistas tibetanos dão valor especial ao sonho lúcido como meio de chegar à descoberta da própria pessoa Tartan Gituco escreveu que pode ser uma grande vantagem perceber que um sonho é um sonho enquanto estamos sonhando Por exemplo, podemos usar o que sentimos nos sonhos para desenvolver uma atitude mais flexível e também para aprender a nos modificar Como resultado de praticar sonhar lucidamente, o que sentimos na vida real fica mais vívido e variado Esse tipo de percepção baseada na prática de sonhar pode ajudar a criar um equilíbrio interior que não só nutre a mente de modo a nutrir o organismo todo Como ilumina facetas da mente que antes estavam invisíveis e clareia o caminho para que Possamos explorar dimensões sempre novas da realidade 4. Há uma história famosa em que alguém explica que estava procurando do lado de fora da casa, embaixo de uma lâmpada da rua, uma chave que havia perdido dentro de casa, porque embaixo do lampião estava mais claro É assim que as pessoas procuram no lugar errado a joia preciosa de que falei, ou, com as palavras da anedota, a chave da própria identidade real Procuram lá no lado de fora, no mundo, pode haver mais luz lá fora, mas a chave só será encontrada dentro de casa, isto é, no mundo interior Embora não tão facilmente se ficarmos tateando no escuro a procura dela Com a luz da lucidez iluminando um pouco a escuridão da nossa mente inconsciente porque não seria mais fácil encontrar a nossa chave perdida Em outras palavras, com a luz da percepção consciente iluminando a escuridão inconsciente do mundo dos sonhos, não seria mais fácil encontrar o tesouro que há nele Provavelmente Richard Wagner teria ficado encantado se houvesse descoberto a existência dos sonhos lúcidos Pois eles possibilitam atingir a meta que há mais de cem anos o célebre músico estabeleceu para o futuro Fazer o inconsciente ficar consciente A aspiração de Wagner foi compartilhada por muitas pessoas ilustres que vieram depois, incluindo Sigmund Freud, pai da psicologia moderna O lema e grito de guerra de Freud era um é zoar, só o ICH o erdem, vírgula que pode ficar assim, onde ela, a mente inconsciente ou de, está, estarei eu, a mente consciente ou ego Nesse ponto Kary Jung, que foi o discípulo rebelde mais famoso de Freud, concorda com o mestre, encarando a meta da psicologia como uma individuação completa que uniria polos opostos, consciente e inconsciente, da personalidade Há pouco tempo um seguidor da escola de Jung fez explicitamente a conexão que vínhamos considerando e propôs que a culminação do processo da individuação leva ao estado de sonhar lucidamente Em que as mentes consciente e inconsciente do homem finalmente se tornam uma só.5 Por mais curiosas que pareçam as historias de sonhos lúcidos e as respectivas aplicações possíveis Se você nunca teve sonhos lúcidos, ou se os teve raramente, é compreensível que este fato possa diminuir o seu entusiasmo Sem dúvida, para a maioria de nós os sonhos lúcidos não são fatos corriqueiros A maior parte das pessoas já teve sonhos lúcidos no mínimo uma vez na vida, para algumas pode ter sido apenas um relance Mas, para quase todas, com raras exceções, os sonhos lúcidos ocorrem com uma frequência baixa demais para se entrar no mérito da utilidade desse estado de consciência tão inegavelmente interessante Se tal situação fosse comprovadamente não só comum como inalterável, a aplicação generalizada dos sonhos lúcidos continuaria a ser um sonho impossível Se sonhar lucidamente continuasse a não ser mais que uma exceção insignificante da regra geral da inconsciência nos sonhos Os sonhos lúcidos estariam fadados a continuar como mera curiosidade e a ter um interesse apenas teórico para os especialistas em sonhos e para os filósofos Felizmente agora parece que quem sonha normalmente pode aprender a ter sonhos lúcidos com frequência muito maior do que teria normalmente Só pelo acaso, graças em grande parte a técnicas desenvolvidas recentemente, é provável que você possa aprender a tê-los quando e quantas vezes quiser, no caso de estar disposto a praticar O fato de sonhar com lucidez é indubitavelmente uma técnica passível de ser aprendida e mantém viva a esperança de provar que o estado de sonhar lucidamente tem aplicações amplas na linha que vimos traçando Vimos considerando vários motivos pelos quais você poderia achar que vale a pena desenvolver a capacidade de sonhar lucidamente Quase todos esses motivos dependem de você ter um desejo de progredir na vida Isso pode assumir a forma de ansiar por um lastro de experiência mais amplo e mais rico, procurar um desafio ou querer descobrir quem você é de fato É possível que você tenha cultivado, como diria Baldelaire, um gosto pelo infinito Ou pode ser que tenha o firme propósito de descobrir e atualizar algum dom escondido Pode achar que a vida está vazia de significado ou que você não está em contato consigo mesmo Talvez queira reconciliar ou curar alguma divisão que sente dentro de si Talvez sofra pesadelos horríveis e ansei por aprender a dormir em paz, sem medo Talvez se sinta perdido, inadequado ou deprimido Ou simplesmente tenha curiosidade em penetrar nas aventuras do mundo dos sonhos Mesmo que, em outros aspectos, esteja completamente satisfeito com a qualidade de sua vida Ainda sobra um argumento final e talvez o mais convincente para que os sonhos lúcidos mereçam o seu interesse O que você acha da quantidade escassa, para falar o mais delicadamente possível, da sua vida? Ainda, acha que a vida é curta demais? É mesmo, parece que não se pode negar isso Mas agora acrescente o fato de ter de dormir um terço dela No sentido em que, para nós, dormir é uma forma relativa de não existir A parte da vida que passamos dormindo não pertence a nós, pertence à noite E a situação sombria que vinhamos contemplando parece ainda mais negra Mas, como tudo na vida, a noite também tem um lado alegre Todas as noites ressuscitamos do túmulo do sono de milagre dos sonhos Todo mundo sonha Trata-se menos de dormir Talvez sonhar do que de dormir é sonhar Talvez recordar Pode-se estimar que no decorrer da vida uma pessoa entra no mundo dos sonhos meio milhão de vezes Esse estado de coisas apresenta um desafio Dependendo de negligenciarmos ou cultivarmos o mundo dos nossos sonhos Esse terreno poderá se transformar numa terra árida ou num jardim A colheita que fizermos no sonho vai depender do que semearmos Com o universo da experiência que se abre dessa forma para você Se tiver de dormir um terço da vida, como parece que tem Também está disposto a dormir quando estiver sonhando N Do T Referência a uma frase de Anlet Da peça de Shakespeare de mesmo nome Capítulo 2 As origens e a história dos sonhos lúcidos Pois muitas vezes, escreveu Aristóteles Quando estamos dormindo Há algo na consciência que declara que o que está se apresentando no momento não passa de um sonho Um disso apreendemos que sonhar lucidamente era uma experiência conhecida entre os atenienses de propensões filosóficas do século IV a C O mesmo pode bem ser verdade para o século X a L e C Visto que parece provável que as pessoas vêm tendo sonhos lúcidos desde que conseguiram uma palavra para designar sonho No entanto, só no IV século da Era Cristã encontramos uma narrativa escrita de um sonho lúcido A primeira descrição de um sonho lúcido na história do Ocidente está conservada numa carta escrita em 415 d.C. por Santo Agostinho Discutindo a possibilidade de sentir coisas depois da morte, quando os sentidos físicos já não funcionam Agostinho citou o sonho de Genádio, médico em Cartago Genádio, que padecia de dúvidas a respeito da existência de uma vida após a vida Sonhou que um jovem de aparência notável e presença marcante aproximou-se e ordenou Siga-me Seguindo obedientemente o jovem angelical Genádio chegou a uma cidade onde ouviu um canto tão delicadamente doce que sobrepujava tudo o que já ouvira Indagando a respeito da música, disseram-lhe que era o hino dos abençoados e dos santos Nesse momento Genádio acordou, considerando tudo apenas um sonho Na noite seguinte sonhou de novo com o jovem, que lhe perguntou se conseguia reconhecê-lo Quando respondeu, mas é claro que sim, o jovem perguntou onde o havia conhecido A memória de Genádio não conseguiu lhe dar a resposta adequada e ele narrou os acontecimentos do sonho anterior Nesse ponto o jovem indagou se aqueles fatos haviam acontecido durante o sono ou quando estava acordado A resposta de Genádio, durante o sono, o jovem continuou que havia se tornado um interrogatório socrático Declarando, você se lembra bem de tudo É verdade que viu essas coisas enquanto estava dormindo, mas preciso lhe dizer que mesmo agora você está vendo no sono Dessa forma Genádio ficou consciente de estar sonhando O sonho, agora lúcido, continuou, com o jovem perguntando Onde está o seu corpo agora? Tendo Genádio dado a resposta adequada, na minha cama, o inquisidor do sonho continuou a discussão Sabe que agora os olhos desse seu corpo estão confinados e fechados E sabe que com esses olhos não está vendo nada? Genádio respondeu, sei Nisso, o professor do sonho chegou à conclusão do raciocínio, perguntando, então o que são os olhos com que está me vendo? Incapaz de resolver aquele quebra-cabeça, Genádio permaneceu em silêncio e o catequista do sonho passou a revelar para ele que estava se esforçando por lhe ensinar com aquelas perguntas Exclamando triunfalmente, pois quando está dormindo e deitado na cama esses olhos do seu corpo não têm serventia e não estão fazendo nada No entanto, você tem olhos com os quais está me olhando, e sente prazer nessa visão De modo que, depois da sua morte, quando os olhos do seu corpo estiverem completamente inativos Haverá em você uma vida que ainda estará vivendo, e haverá uma faculdade de percepção com a qual você ainda estará percebendo Por isso, depois disto tenha cuidado com as dúvidas que abriga sobre a vida do homem continuar ou não depois da morte 2. Santo Agostinho nos conta que depois daquilo as dúvidas do sonhador foram completamente dissipadas Temos de admitir que a força do raciocínio, não a do sonho lúcido, fica diminuída pelo fato de que o próprio jovem, apesar de confiante Não foi mais capaz que Gennady de explicar a natureza dos olhos com os quais enxergamos nos sonhos Apesar da clareza dos raciocínios aristotélicos Ao contrário, para Gennady e para a maioria de seus contemporâneos ainda era preciso ver para crer Sonhar com ver alguma coisa implicava que essa coisa não era uma mera imagem e sim um objeto que existia em algum lugar Fora de quem estava sonhando, igualmente, para a mente pré-científica, ver alguma coisa num sonho implicava a existência verdadeira de olhos de sonho com os quais se exergava nos sonhos e, pelo mesmo raciocínio, implicava um corpo de sonho com o qual se existia nos sonhos Presumivelmente análogos aos órgãos físicos correspondentes de sentido e percepção, e ao corpo físico, ao mesmo tempo Tendo em vista que esse segundo corpo ou corpo de sonhos parecia passar muito bem enquanto o corpo físico estava ocupado dormindo Era fácil concluir que os dois corpos eram na verdade independentes um do outro Até agora não descobrimos nada que nos deixasse preparados para o desenvolvimento assombroso de uma técnica aperfeiçoada de sonhar que apareceu vários séculos mais tarde No topo do telhado do mundo, ainda no oitavo século da era cristã, os budistas tibetanos já praticavam uma forma de yoga concebida para manter uma percepção alerta durante o estado de sonho Com aqueles yogues tibetanos do sonho encontramos pela primeira vez um povo que tem uma compreensão dos sonhos inequívoca, baseada em experiência própria E acha que o sonho é exclusivamente a criação mental da pessoa que está sonhando É um conceito que está totalmente no nível dos nossos resultados científicos e psicológicos mais recentes De muitos modos aqueles mestres parecem ter ido além de tudo que se conhece hoje na psicologia ocidental Por exemplo, segundo um antigo manual para futuros yogues, afirma-se que a prática de certas técnicas de controle de sonhos conduz à capacidade de sonhar qualquer coisa imaginável Mas evidentemente aqueles yogues dos sonhos lançaram o olhar muito acima da busca de qualquer prazer trivial que pudesse resultar de tal poder Para os yogues tibetanos o sonho lúcido representava uma oportunidade de sentir o estado de sonho e perceber a natureza subjetiva desse estado e, por extensão, perceber a natureza do estado acordado Essa compreensão era considerada da importância mais profunda possível Pela prática de sonhar lucidamente, o yoga é ensinado a perceber que a matéria, ou forma, nos seus aspectos dimensionais, grandes ou pequenos, e nos seus aspectos numéricos, de pluralidade e unidade Está inteiramente sujeita à vontade da pessoa quando as forças mentais tiverem sido eficientemente desenvolvidas pela yoga Em outras palavras, o yoga aprende por experiência verdadeira, que é o resultado da experiência psíquica Que o caráter de qualquer sonho pode ser mudado ou transformado apenas pelo desejo de que isso aconteça Mais um passo e ele aprende que no estado de sonho a forma e todo o conteúdo múltiplo dos sonhos são meros brinquedos da mente Consequentemente, instáveis como uma miragem Mais um passo conduz a entender que a natureza da forma e de todas as coisas percebidas pelos sentidos no estado acordado São igualmente tão irreais como seus reflexos no estado de sonho Sendo ambos estados sanguissáricos, os passos finais levam-no à grande percepção de que tudo que há dentro do sanguissara só é ou pode ser irreal Como os sonhos trens os leitores que acharem que esta explicação precisa ser mais explicada vão ver as suas necessidades satisfeitas no capítulo 10, quando voltaremos ao assunto Mais ou menos na mesma época, outras práticas semelhantes estavam evidentemente em andamento na Índia Embora o Tantra tenha sido basicamente uma tradição oral, passada de professor para discípulo Existe um texto tântrico do século X que alude a métodos de manter a consciência enquanto se está dormindo No entanto, essas técnicas estão descritas de modo tão obscuro que poucos servem para os não iniciados Por exemplo, disse que o Yoga adquire controle dos sonhos por meio do estado intermediário Que vem como resultado de se manter profundamente contemplativo e depois colocar-se na junção entre acordar e dormir 4, vários séculos mais tarde Em pleno florescimento da civilização islâmica, vem as referências seguintes ao sonho lúcido No século XII o famoso sufista espanhol Ibn El Árabe, conhecido no mundo árabe como o maior mestre É citado afirmando que no sonho a pessoa tem de controlar os próprios pensamentos O treino deste estado de alerta, produzirá grandes benefícios para o indivíduo Todos deveriam se aplicar em conseguir atingir essa capacidade de tão alto valor Um século depois São Tomás de Aquino mencionou de passagem os sonhos lúcidos Citando Aristóteles, que supunha que, durante o sono, de vez em quando os sentidos podiam apresentar uma redução relativamente pequena São Tomás de Aquino afirma que isso acontece especialmente no fim do sono Com os homens sensatos e com quem é dotado de imaginação forte Continua explicando que nesse caso não só a imaginação retém sua liberdade Como o bom senso é parcialmente libertado De modo que, quando um homem está dormindo Às vezes consegue julgar-se o que está vendo É um sonho discernir, por assim dizer As coisas das respectivas imagens Isso prova que a Europa medieval conhecia o sonho lúcido Mas o fato de geralmente os sonhos não terem boa reputação na Idade Média Sendo considerados mais invenções do demônio do que de Deus Sugere que a discussão pública dos sonhos lúcidos pode ter dado como resultado uma audiência particular com a santa inquisição local No século XIX reconheceu-se que há mais coisas relacionadas ao cérebro do que percebemos normalmente Além do círculo de luz limitado que rodeia a nossa mente consciente Fica a vasta escuridão da nossa mente inconsciente O conhecimento consciente, o que sabemos que sabemos e do qual conseguimos falar explicitamente É uma pequena parte da mente A maior parte do nosso conhecimento é inconsciente, tácito, implícito e difícil de ser verbalizado O próprio chão em que a percepção consciente se apoia é a mente inconsciente Os processos tais como um pensamento dirigido conscientemente provém das estruturas muito mais antigas do pensamento inconsciente Do qual dependem No século XIX os sonhos já não eram mais vistos como derivados do submundo dos mortos nem do mundo superior dos deuses Sabíamos então que o mundo dos sonhos era o submundo da mente humana O inconsciente, estava aberta a porta para que os psicólogos e fisiólogos começassem a estudar cientificamente os sonhos Muitos cientistas aceitaram o desafio de sondar a mente inconsciente por meio do estudo dos sonhos Mas aqui a nossa preocupação não é com aqueles cientistas e sim com os poucos que foram ainda mais adiante Aceitando o brado de Richard Wagner, de transformar o inconsciente em consciente, e analisarem os sonhos lúcidos O maior pioneiro entre esses foi o Marquês Dervéi de Sendenis Durante o dia era professor de língua e literatura chinesa e à noite, com diligência e dedicação Realizava experiências em que registrava os próprios sonhos O que fazia desde os 13 anos de idade Sigmund Freud, que, por coincidência, nasceu no dia em que Sendenis estava completando 34 anos Descreveu-o como o oponente mais enérgico de quem procura depreciar o funcionamento psíquico nos sonhos No livro notável intitulado Sonhos e como guiá-los Publicado pela primeira vez em 1867 e traduzido recentemente para o espanhol em forma resumida Oito, o Marquês documenta mais de 20 anos de pesquisas de sonhos Infelizmente parece que não é fácil conseguir a edição original Freud menciona que não conseguiu uma cópia apesar de todos os esforços Nove, com a consequência lamentável que o fundador da psicanálise nunca conseguiu mais que uma familiaridade superficial Com as possibilidades de sonhar lucidamente ou de controlar os sonhos Na primeira parte do livro, Sendenis descreve o desenvolvimento sequencial da sua própria capacidade de controlar os sonhos Primeiro, aumentando a recordação do sonho Depois, ficando ciente de estar sonhando Depois, aprendendo a acordar segundo a própria vontade E finalmente sendo capaz de, até certo ponto, dirigir os seus dramas no sonho A segunda parte de Sonho se cedilha como guiá-los Revê as primeiras teorias dos sonhos e apresenta ideias próprias baseadas em ampla experiência pessoal O trecho abaixo pode dar uma noção da abordagem do Marquês Adormeci Estava conseguindo ver claramente todos os objetos que costumam adornar o meu estúdio Minha atenção pousou numa bandeja de porcelana em que mantém os lápis e canetas e que tem uma decoração muito fora do comum De repente pensei, sempre que estou acordado e olho para esta bandeja, está inteira E se eu a quebrasse no sonho, como a minha imaginação iria representar a bandeja quebrada? Imediatamente quebrei-a em vários pedaços Peguei os pedaços e examinei-os atentamente Observei as arestas afiadas das linhas de ruptura e as trincas dentadas que separaram as figuras da decoração em vários lagares Nunca havia tido um sonho tão vívido 10 Muitos dos sonhos de Saint-Denis podem receber a culpa de deixar de dar alguma expectativa Como ficou demonstrado na minha pesquisa em Stanford Parece que as expectativas são um dos determinantes mais importantes do que acontece nos sonhos Lúcidos ou não Por isso, se você fizer experiências com sonhos esperando um determinado resultado Provavelmente vai ter exatamente os resultados que quer E nessa armadilha o Marquês caiu algumas vezes Mas esta crítica não toca no que provavelmente é a maior contribuição do Marquês neste campo Ter demonstrado que é possível aprender a sonhar conscientemente Nem todos os que fizeram um esforço para aprender essa técnica tiveram sucesso Frederick W. H. Myers, erudito clássico de Cambridge e um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas Queixava-se de, por mero esforço laborioso, só ter conseguido perceber o que estava sonhando Em três noites, dentre três mil Embora Myers tenha atribuído esses magros resultados aos poucos dotes como sonhador Pode servir de lembrete que o que é necessário não é esforço laborioso e sim esforço eficiente Num artigo publicado em 1887 a respeito da escrita automática e outros fenômenos psíquicos Myers fez uma divagação resumida para explicar o seguinte Há muito tempo venho pensando que somos indolentes demais no que diz respeito aos nossos sonhos Acho que desprezamos oportunidades preciosas de experimentar Por falta de um pouco de orientação resoluta da vontade Deveríamos representar constantemente para nós mesmos o que gostaríamos de observar e testar nos sonhos E depois, quando fôssemos dormir, deveríamos imprimir na mente que vamos procurar fazer uma experiência Que vamos transportar para os sonhos o nosso eu acordado O suficiente para que nos conte o que são sonhos e insista para que façamos indagações psicológicas Depois Myers cita um sonho curioso que teve Esperando que a banalidade insignificante desse sonho talvez possa desviar a suspeita de ter sido retocado para ser narrado Achei que estava de pé no estúdio Mas observei que a mobília não tinha a distinção costumeira Que tudo estava embaçado e de algum modo evitava um olhar direto Ocorreu-me que aquilo estava acontecendo porque eu estava sonhando Foi uma grande delícia para mim Pois estava me dando uma oportunidade de fazer uma experiência Fiz um grande esforço para me manter calmo Conhecendo o risco de acordar Acima de tudo, queria ver e falar com alguém Para ver se eram como as pessoas verdadeiras e como se comportavam Lembrei que naquele momento a minha mulher e os meus filhos estavam fora O que era a verdade E não raciocinei quanto a poderem estar presentes no sonho Embora ausentes de casa na realidade Por isso desejei ver um dos criados Mas fiquei com medo de tocar a campainha para chamá-lo Com receio de que o choque me acordasse Com muito cuidado desci a escada Depois de calcular que haveria mais probabilidade de encontrar alguém na copa ou na cozinha Do que numa sala de trabalho Onde havia pensado em ir primeiro Enquanto ia descendo a escada Fui olhando cuidadosamente a passadeira dos degraus Para ver se conseguia visualizá-la melhor no sonho ou na vida acordada Verifiquei que não era bem assim A passadeira do sonho não era como eu sabia que era Na verdade, era antes um tapete fino e esfarrapado Que parecia vagamente generalizado de lembranças de algum alojamento à beira-mar Cheguei à porta da copa e mais uma vez tive de parar e me acalmar A porta se abriu e apareceu um criado Em nada parecido com nenhum dos meus É tudo que tenho a dizer Pois a excitação de perceber que havia criado um novo personagem me acordou com um choque Na minha mente o sonho foi muito claro Eu estava completamente acordado Percebi o grande interesse que teve para mim e gravei-o na mente Aventuro-me a dizer Quase exatamente como estou narrando aqui 11 Antes de deixar o século XIX Vamos considerar uma miscelânea de referências breves que cabem no nosso quadro do clima Que rodeava o sonho lúcido naquela época Na maioria, são pouco mais que testemunhos favoráveis ou contrários à existência de sonhos lúcidos Depois, como sempre, havia os que consideravam que a noção de estar acordado nos sonhos era uma quimeira impossível Entre essas céticos, dois dos mais eminentes foram o psicólogo francês Alfred Mauri e o psicólogo inglês Avello Kellis Apesar de ter sido um pioneiro da pesquisa científica dos sonhos Obviamente Mauri estava pouco familiarizado pessoalmente com o fenômeno de sonhar lucidamente E foi citado dizendo que estes sonhos não podem ter sido sonhos Eles, ainda mais renomado que Mauri, declarou sua descrença nos sonhos lúcidos afirmando Não acredito que tal coisa seja realmente possível Embora tenha sido testemunhada por muitos filósofos e outros, de Aristóteles Em diante, nenhum desses dois psicólogos deu-se ao trabalho de perder mais palavras do que as que citei aqui Com um assunto que consideravam apenas uma curiosidade Por outro lado, Ernst Meisch, da Universidade de Viena Colocou uma nota de rodapé na discussão do que considerava a inércia característica da atenção nos sonhos Com a seguinte qualificação, em geral o intelecto só adormece parcialmente No estado de sonho refletimos no que se refere aos sonhos Reconhecemos os sonhos como tal pela sua excentricidade Mas imediatamente ficamos calmos de novo O eminente psicólogo mostrou que estava familiarizado pessoalmente com os sonhos lúcidos Relatando na mesma nota que numa certa época Quando estava muito interessado na questão da sensação de espaço Sonhei que estava passeando no mato De repente notei o deslocamento errado da perspectiva das árvores e, com isso, reconheci que estava sonhando Mas os deslocamentos que estavam faltando foram prontamente oferecidos Finalmente, há uma menção breve de sonhos lúcidos feita por um dos filósofos mais famosos do século XIX Friedrich Nietzsche Ao raciocinar que usamos os sonhos a fim de nos treinar para viver Nietzsche explica que toda a divina comédia da vida e o inferno Passam diante de quem está sonhando Não meramente, como quadros na parede Pois nessas cenas a pessoa vive e sofre No entanto, sem a sensação fugaz de aparência Acrescentou o filósofo, numa referência aparente aos sonhos lúcidos E talvez mais de uma pessoa, como eu, irá relembrar que algumas vezes bradou animadamente E não sem sucesso, entre os perigos e terrores da vida dos sonhos É um sonho, vou continuar sonhando 13 Vemos assim que Nietzsche, o profeta da era moderna, tinha sonhos lúcidos Também foi considerado o profeta da psicanálise pelo fundador do movimento O próprio Freud, e, como se sabe, morreu em 1900 Mesmo o ano em que nasceu a obra-prima de Sigmund Freud De Itrand de Jung, A Interpretação dos Sonhos A primeira edição desse livro não fazia nenhuma referência direta aos sonhos lúcidos Mas na segunda edição, publicada em 1909, Freud acrescentou uma nota A algumas pessoas que ficam muito bem acordadas durante a noite, quando estão adormecidas e sonhando E que parecem, pois, ter a faculdade de dirigir conscientemente os próprios sonhos Se, por exemplo, um sonhador deste tipo estiver insatisfeito com o rumo tomado pelo sonho Poderá interrompê-lo sem acordar e começar de novo em outra direção Como um dramaturgo popular pode, sob pressão, dar à sua peça um final mais feliz 14 Freud faz outra menção aos sonhos lúcidos Menção que acho que nos diz muito mais a respeito do homem que ficava sentado ao lado do sofá Do que a respeito de sonhos lúcidos, ou, em outra ocasião, quando um sonho tiver levado A uma situação sexualmente estimulante, poderá pensar consigo mesmo Não vou continuar neste sonho e ficar exausto com uma ejaculação Em vez disso, vou guardá-la para uma situação real É claro que o objeto das observações de Freud, isto é, o sonhador não identificado Na edição de 1909, poderia ser prontamente identificado, por métodos psicanalíticos Como o próprio Freud Com base nessa interpretação apresenta-se a suposição de Freud ter tido sonhos lúcidos Uma vez ou outra e, sob pressão do seu superego moralista, ter sido compelido a dar ao enredo Do sonho um final mais aceitavelmente íntegro, embora não mais feliz Mesmo naquela época o medo de se exaurir era uma racionalização pouco convincente O pudor do século XIX e a culpa de desfrutar até mesmo fantasias sexuais parece oferecer Uma explicação mais plausível para Freud se desviar da satisfação de um desejo no sonho Apesar da curiosidade intelectual ilimitada que tinha pelo sexo, Freud ainda era vitoriano As atitudes reveladas por essa passagem poderiam ser interpretadas e explicar porque a visão Que ele tinha do mundo dos sonhos era relativamente estéreo Em tudo o que escreveu depois, Freud só dedicou um único parágrafo ao que já havia dito sobre Sonhar lucidamente, foi na quarta edição do seu livro Em 1914, o marquês Dervéi de Saint-Denis, afirma ter adquirido o poder de acelerar o curso dos seus sonhos Conforme lhe apraz, assim como de lhes dar qualquer orientação que deseje Parece que no caso dele o desejo de dormir cedeu lugar a outro desejo pré-consciente Ou seja, observar os próprios sonhos e aproveitá-los O sono é tão compatível com um desejo desse tipo como com uma reserva mental de acordar Se for satisfeita alguma condição particular Por exemplo, no caso da mãe que está amamentando ou no dama seca Dizer se aceitarmos a análise de Freud teremos de inferir que, ao contrário de Saint-Denis Ele aparentemente não queria desfrutar dos sonhos Já que parece ter ficado lúcido em poucos deles Talvez porque praticamente qualquer tipo de situação pudesse provocar culpa Por isso, querendo aplicar a teoria psicanalítica ao seu fundador Podemos supor que Freud dormia com o seu próprio tipo particular de reserva mental Acordar imediatamente se percebesse que estava sonhando e, consequentemente Em perigo de comprometer a moralidade rígida que tinha Devemos à expressão sonhos lúcidos e as primeiras pesquisas sérias feitas sobre sonhar Lucidamente a Frederic Willens Van Aden, psiquiatra e escritor muito conhecido na Holanda Durante muitos anos Van Aden manteve um diário dos próprios sonhos Anotando com cuidado especial os casos em que estava completamente adormecido Mas tinha a lembrança perfeita da vida diária e conseguia agir voluntariamente Embora interessado em todos os aspectos de sonhar Van Aden achava que esses sonhos lúcidos despertavam o mais profundo interesse No início disfarçou as suas observações num romance chamado A Noiva dos Sonhos Porque, como admitiu mais tarde, o disfarce da ficção lhe permitia tratar livremente de assuntos delicados Em 1913 Van Aden apresentou um trabalho à Sociedade de Pesquisas Psíquicas Relatando 352 de seus sonhos lúcidos, coletados entre 1898 e 1912 Nesses sonhos lúcidos, declarou, a reintegração das funções psíquicas É tão completa que a pessoa que está dormindo atinge um estado de percepção consciente perfeito Consegue controlar a atenção e tentar executar vários atos voluntariamente Assim mesmo o sono continua profundo, não perturbado e revigorante Como posso afirmar com confiança 17. Por uma coincidência curiosa O primeiro sonho lúcido de Van Aden foi muito parecido com o de Arnist Mache Citado atrás Tive o primeiro vislumbra dessa lucidez Escreveu Van Aden Da seguinte maneira Sonhei que estava flutuando por uma paisagem de árvores nuas Sabendo que era abril E notei que a perspectiva dos ramos e galhos mudava bem naturalmente Depois, durante o sono, refleti que a minha fantasia jamais seria capaz de inventar ou conceber uma imagem tão intrincada como o movimento em perspectiva dos gravetos que vi flutuando por ali 18. Como Saint-Denis Van Aden, que o cita, adotou uma abordagem experimental nos sonhos Como vemos pela narrativa abaixo No dia 9 de setembro de 1904 sonhei que estava em pé ao lado de uma mesa, perto da janela Na mesa havia diversos objetos Eu estava perfeitamente consciente de estar dormindo e passei a fazer considerações sobre o tipo de experiências que poderia fazer Comecei procurando quebrar vidro, batendo nele com uma pedra Pôs um copo de vidro entre duas pedras e bati nele com outra pedra Mesmo assim não se quebrou Depois peguei um copo de clarete da mesa e bati nele esse cedilha maiúsculo e meu punho, com toda a força Refletindo ao mesmo tempo que seria perigoso fazer isso quando estivesse acordado Assim mesmo o copo continuou inteiro Mas depois de algum tempo, quando olhei de novo, tive a surpresa de ver que estava quebrado 19. Van Aden continua com uma frase encantadora Quebrou mesmo, mas um pouco tarde demais Como um ator que esquece a fala E explica, aquilo me deu a impressão muito curiosa de estar num mundo falso Imitado com muita habilidade mas ainda com muitas falhas Peguei o copo quebrado e joguei-o pela janela A fim de observar se ouvir o barulho do vidro Ouvi mesmo o barulho e até vi dois cachorros se afastarem correndo Muito naturalmente, pensei, que imitação boa é este mundo de comédia 20. Mais ou menos na mesma época em que Van Aden estava fazendo suas pesquisas na Holanda O biólogo francês Yves de Lage ocupava-se com um estudo análogo dos próprios sonhos lúcidos Caracterizou os sonhos lúcidos que teve da seguinte forma Disse a mim mesmo, aqui estou eu numa situação que pode ser agradável ou desagradável Mas sei muito bem que é irreal Deste ponto dos meus sonhos Sabendo que não posso correr nenhum risco Deixo que se desenvolvam cenas diante de mim Adoto a atitude do espectador interessado que fica observando um acidente ou catástrofe que não pode afetá-lo Penso, daquele lado a gente que está esperando para me matar Então tento fugir Mas de repente percebo que estou sonhando e digo a mim mesmo Como não tenho nada a temer Vou ao encontro dos meus inimigos para desafiá-los Vou até agredi-los para ver o que acontece Contudo, embora esteja suficientemente seguro do caráter ilusório da situação para adotar um rumo de ação que seria pouco sensato tomar na vida real Tenho de superar uma sensação instintiva de medo Várias vezes lancei-me dessa maneira, de propósito, em algum perigo Para ver o que iria sair daquilo 21 Este sonho lúcido poderia facilmente ter sido tomado por uma das narrativas de Saint-Denis Parece que os dois franceses adotaram abordagens racionais e experimentais análogas para os sonhos lúcidos que tiveram Do outro lado do canal inglês, a S.R.A. Mary Arnold Forster também estava sondando o mundo dos sonhos Pela própria experiência, chegou a uma conclusão que seria apropriado lembrar ainda hoje Há sonhos e sonhos e temos de nos livrar da suposição de que todos são parecidos uns com os outros Dos sonhos descritos no livro que escreveu, poucos eram lúcidos O que é relevante aqui é a descrição de como também ela aprendeu a reconhecer que os sonhos que a temorizavam eram apenas sonhos Parece que também teve muito êxito ensinando esse método para crianças Prática que certamente merece ser aplicada mais amplamente Mas não parece que a S.R.A. Arnold Forster tenha desenvolvido muito extensamente uma percepção nos sonhos Talvez devido ao fato de, por intermédio de um preciso fazer um grande esforço para acreditar que aquela paisagem Que estava me deixando quase cego, junto com todos os aspectos que encerrava, era somente, uma ilusão 28 Sempre que Moiros Mesmer se encontrava acordado num sonho, aproveitava a oportunidade de satisfazer a curiosidade científica Fazendo diversas experiências nos sonhos lúcidos Depois que o seu intelectualismo indestrutível aparecia num sonho lúcido, continuava E aí Obrigado.